Um servidor público estadual aposentado foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Rondônia, segundo investigação da Operação Grindiamond. Ele é suspeito de comercializar diamantes e terras indígenas. Em menos de um ano, conseguiu movimentar um milhão. Um mandado de busca e apreensão é cumprido contra o servidor aposentado na cidade de Cacual. Mas o nome dele não foi divulgado. Segundo a Polícia Federal, as investigações contra o servidor começaram em 2019, após três pessoas serem presas em posse de diamantes. Foi descoberto também que esse trio esteve em Rondônia apenas com uma finalidade, de adquirir e vender essas pedras e diamantes para outros estados. À época, a investigação revelou que o grupo criminoso movimentou grande quantidade de dinheiro proveniente das negociações dos diamantes comercializados de forma clandestina. O servidor estadual aposentado investigado era o responsável por fazer a intermediação entre os compradores e vendedores de diamantes. O mandado de busca cumprido foi autorizado pela terceira vara federal criminal especializada em crimes financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas da sessão judiciária do estado de Rondônia. Durante o cumprimento do mandado em Cacual, a Polícia Federal encontrou armas e munição na casa do servidor público. O material foi apreendido. O nome da operação Green Diamond faz referência ao diamante verde negociado pela associação criminosa no início das investigações.